Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por som e acessórios automotivos na internet. Trouxe para você o LV500. É um módulo de vidro elétrico da Quanto. Quanto é o número um em tecnologia em fabricar módulos de vidro elétrico. Ele vai conversar com o seu vidro elétrico, onde vai te dar funções extras para te dar conforto no seu dia a dia. Então, aqui no review, o que você vai levar nesse kit? A central do módulo de vidro elétrico, o manual de instalação aqui, que é imprescindível para os instaladores aí, com todas as dicas de instalação. Além de ser módulo de vidro, ele pode ser usado também para fechamento de tetos de alguns veículos. Ele também atende uma gama ampla de veículos, tá bom? Ele pode atender veículos de duas portas ou quatro portas. No kit está ainda a central, chicote já com fusível, todos com conectores de alta pressão. A Quanto é uma empresa de muita qualidade nos seus produtos, né? E a qualidade também se estende para os chicotes. Então, vão esses cinco chicotinhos aqui no LV500. E como eu disse no começo do vídeo, a Quanto com LV500 vai te trazer conforto para o seu dia a dia. Por exemplo, você está com o seu veículo ali no sol, fica quente, abafado. Você pega o controle do seu alarme, dá um toque para o vidro baixar, dê o toque ali, depende da configuração. Seu vidro baixou, seu veículo refrigerou e você pode entrar confortavelmente, porque esse camarada aqui já auxiliou o seu vidro elétrico baixar. Então, olha que legal. Antes de você comprar o módulo de vidro, certifica certinho com o seu instalador se será o modelo LV500 para o seu veículo, tá bom? Ou se for para o teto solar também. Eu tenho certeza que você gostou, curte o nosso vídeo, faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui para você. Então, até o próximo vídeo!